O ponto é, como é que você faz pra transformar grupos em times de alta performance? Como é que você faz pra transformar... Eu costumo dizer que nos supermercados a gente tem a missão como empresário de transformar gente ruim, não tô falando porque a pessoa seja mal caráter, eu tô falando ruim porque o cara não sabe executar as tarefas que ele tem que fazer. Então eu pego gente que não sabe fazer ruim e tem que transformar em gente boa. Porque as pessoas não têm que trabalhar em supermercado como primeira opção de emprego. Então esse pra mim é um dos maiores desafios hoje do dono de supermercado, porque eles precisam transformar gente ruim em gente boa, precisam amadurecer comportamento e ao mesmo tempo também desenvolver as habilidades técnicas. E na sua visão já, quais são os maiores problemas que hoje os supermercados estão se deparando em relação a time e equipe? Isso é um problema recorrente, né? Nós somos um segmento que hoje, em junho de... julho de 2023, 2024, nós temos mais de meio milhão de vagas abertas dentro do segmento de varejo alimentar. São mais de 547 mil vagas abertas. E que a gente não consegue preencher dentro do nosso segmento, né? E um dos segmentos que também tem uma das maiores taxas de turnover de todo o mercado, né? A gente normalmente, a gente troca 69% das nossas operadoras de caixa ao longo de um ano. 49% de toda a equipe, né? Ou seja, dificilmente alguém que começa o ano com você, termina o ano com você. E aí, como você mesmo falou, nós normalmente não somos a primeira opção. E aí a gente tem diversos desafios, né? E eu sempre gosto muito quando você fala que nós temos que demorar, contratar... Contratar devagar e demitir rápido, né? Exatamente. A gente hoje, eu vejo muitos supermercados fazendo o contrário, né? Contratando rápido e mandando embora devagar. Não, as coisas mais absurdas. Tipo assim, tô precisando de um repositor. Até aquele rapazinho que fica sentado aí, que ajuda a botar, chama ele lá e que se ele aguentar uma caixa, a gente contrata ele. Já vi acontecer isso mesmo, de fato. Mas é um desafio, né? E só que o que acontece? Hoje, é um desafio maior, porque normalmente nós, supermercadistas, né? Nós não temos o costume de criar uma marca forte, né? Contar a história da nossa empresa, pra quem tá chegando. Tentar criar um plano de crescimento, um plano de carreira pra essa pessoa. Nós normalmente trabalhamos de domingo a domingo, né? De manhã, de tarde, de noite. E se nós não formos muito interessantes pra essas pessoas, essas pessoas não ficam, né? Elas só tão ali de passagem. Essa semana, eu assisti uma entrevista de um presidente de uma instituição do ponto de vista de fábricas, de indústria, né? E eu achei bastante interessante que ele falou, olha, o primeiro emprego de todo mundo não é na indústria. O primeiro emprego da maioria das pessoas é no comércio. O comércio é o formador de mão de obra do Brasil. Eu falei, caraca, olha a responsabilidade que a gente tem. E aí, o Leandro fala, né? Se você não tem ideia de o que um funcionário treinado pode fazer, tu não imagina o que um destreinado não é capaz de arrebentar com a tua operação. Exatamente. Então, é uma coisa que a gente tem que falar muito, né? A gente demorar a contratar no sentido, não é demorar muitas vezes dias, semanas, né? Mas é fazer o que a gente chamaria de uma contratação estruturada, uma seleção estruturada, né? A gente ser mais assertivo na nossa contratação. Então, hoje, por exemplo, lá na nossa empresa, né? A gente usa teste DISC. Começamos a usar teste de temperamento, né? Porque eu costumo até falar quando eu dou aula, né? Por exemplo, eu vou contratar alguém para o sistema, para o financeiro. E eu vejo lá que no perfil a pessoa, ela não tem nada de conforme, de estável. Ela não consegue ficar sentada na cadeira três minutos sem necessidade de levantar. Cara, essa pessoa não vai ser uma boa colaboradora. Não vai ajudar mesmo. Ainda mais com a área financeira, né? E aí tem, se eu boto uma pessoa que tem um perfil dominante para ser operadora de caixa, ela vai brigar com a fiscal de caixa. Ela vai discutir com o dono do supermercado. Porque é o perfil da pessoa. Não é que a pessoa seja ruim, né? Então, eu entendo que nós supermercadistas, nós do ramo supermercadista, nós também temos que investir na área de seleção, né? Inclusive, hoje, nós temos uma empresa que faz esse trabalho, né? É a Dois no Varejo. Dois no Varejo. É uma das empresas do grupo. Exatamente. O Leandro até sempre foi muito categórico falar isso. Ele falou, Jean, se a gente não conseguir treinar essas pessoas, essas pessoas não vão ficar. E o nosso cliente não vai atingir o resultado. E a gente não vai estar atingindo o nosso objetivo, que é melhorar o resultado do cliente, né? Mas eu vejo que os supermercados, inclusive, eles não estão preparados para desenvolver RH. Eu não sei se vocês sabem, mas o Jean, Jean Berli, chama de Jean, tá? O Jean Berli, vulgo, Jean, ele hoje é atual CEO do grupo de educação, né? Sim. Ele ajuda até a olhar os outros negócios, mas a função dele é fazer o nosso grupo de educação explodir mais ainda no Brasil e agora, inclusive, começar nosso projeto de internacionalização, que é uma coisa que a gente já está na mesa, estamos começando a fazer uma mudança nisso daí. E aí, Jean, você falou sobre o DISC e tal, só que as pessoas entendem muito pouco sobre esse método de avaliação. Inclusive, a gente podia montar um software sobre esse negócio, né? Sim. Facilitaria a vida dos supermercados pra caramba. Fazer uma análise online. Eu vou conversar com o pessoal das empresas de software lá, falar assim, vamos desenvolver isso aqui? Porque se vocês acham que faz sentido desenvolver, escreve aí, cara, faz um troço de DISC pra gente, faz aí um software de DISC pra gente, porque pode ser que faça sentido. Explica um pouquinho, porque eu acho que as pessoas, elas têm muito pouco conhecimento sobre isso, né? Assim, você comentou que se eu souber qual é o tipo de perfil daquele profissional e eu souber qual é o tipo de perfil da liderança e qual o perfil que eu preciso pra aquele cargo, eu consigo ser mais assertivo, inclusive, em posicionar as pessoas no lugar certo, né? Exatamente. Assim, a gente sempre fala que normalmente a gente contrata muito por impulso, né? E aquela história de olhar o currículo, né? É bom olhar o currículo, você ao longo do tempo, você vai ter algumas percepções, né? Que a gente não entra no mérito aqui, mas é muito bom. Quando você começa a trazer a pessoa, eu sempre falo isso, né? Hoje a gente vive o mundo, até com essa geração mais nova, né? A gente precisa ter uma história. Eles têm que entender onde eles estão trabalhando. Junto com isso, você tem que entender que todos nós temos um perfil. Temos um perfil. Então, alguns de nós têm um perfil mais dominante, temos um perfil mais influente. Ou seja, se você está tentando contratar um líder, ele preferencialmente tem que ter uma certa dominância e uma influência. Pra quê? Pra ele poder tocar a equipe, né? Ele poder se impor à equipe no sentido de liderança, de trazer ideias, de gerar tarefas, né? Agora, quando eu preciso de uma pessoa que seja uma tarefa que seja mais introspectiva, vou falar assim, vou dar um exemplo, né? A pessoa vai fazer conciliação de cartão. Ela vai ficar na frente do computador lá três a quatro horas direto por dia antes de se levantar, almoçar, depois mais três. Então, se eu tiver uma pessoa que ela tenha um perfil muito agitado, ou que é simplesmente que ela seja muito conversadora, por exemplo, né? A tendência é que ela, não porque ela queira, mas ela se perca no trabalho. E aí eu vou ter... Sim, faz todo sentido, inclusive. E aí eu vou ter problemas, eu vou treinar essa pessoa e eu corro o risco de, daqui a algum tempo, essa pessoa não continuar com a gente. Então, assim, quando eu falo pra gente investir nisso, é você ter profissionais de RH, né? Lá, junto no Programa Impulso, lá no Instituto, tem o pessoal da Midas que nos auxilia, que acompanha. Então, é você fazer uma entrevista, é você ter uma noção do trabalho que essa pessoa vai fazer. O Leandro, por exemplo, ele já criou instruções de trabalho pra todas as funções, né? Dentro do supermercado, né? Porque facilita, né? E aí